Das características que a IPB carrega no seu nome, estão a sua confissão e o seu povo. Somos muito felizes por sermos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Brasileiros e brasileiras formam essa igreja cheia de sotaques que, enquanto vivem as suas peculiaridades, são fortemente unidos pelos seus valores. Enquanto estivemos separados, descobrimos a saudade das coisas que estavam presentes todos os domingos. Foi assim que empenhamos esforços para estarmos juntos, apesar da distância. Das coisas que mais sentimos falta, está a alegria de unir as vozes em louvor ao Senhor. Foi daí que a saudade se uniu à tecnologia e formamos tantos e bonitos corais que tentamos dar uma pequena amostra nesse quadro. Aqui reunimos a nossa voz, a nossa música, a nossa gente. As Vozes do Brasil. Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Kevin Pearce, né? Como não vem doar teu louvor Como deixar de proclamar teu amor tão singular Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz O seu poder transforma, o pecador falaz Cada passo que eu der, seja onde estiver Quero entregar a ti, cada decisão Vou depor em tuas mãos e esperar Se é correria, se é fim do dia, meu coração vai te ajudar Se me de perto, mesmo que deserto, eu faço tudo pra te ver sorrir Mesmo na harmonia da minha última vez, o trauma do meu coração Vem na cama, te regra sempre, sempre Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessa, caminho no deserto Luz na escuridão E na força do Espírito Santo Nós proclamamos a ti E pagaremos o pé se descermos A sua coração do Senhor E por aqui a terra se lhe vem E nos vem e se separar Nós caminamos a ti A nossa alma do Senhor Eu caminou a ti Pai a ti Agir Se me você E hoje estou Amém. 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 Amém.